Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana Quer ver como é esse dia aleatório? Vou mostrar 1% do que é o meu dia, dá um confere aí Vem o Dereck e manda uma mensagem do nada Fala Evandro, manda um link, essa é muito boa Aí tu entra no link Hoje eu só bebo se o cachorro falar Oswaldo Pronto, vou ter que beber Do nada ele manda um link de um cachorro que fala Oswaldo Aí eu venho no e-mail, tem esses fulano aqui Arthur Augusto, todo dia ele me manda Dia 1, dia 2, dia 3 Todo dia ele tá me mandando um e-mail Porque ele quer que a pergunta dele Apareça no SBS O que é isso aqui? Essa aqui apareceu do nada Aqui em Samaco, comeu a Rito aí, tá no modelo merda Meu Deus Tô falando, é só coisa louca Quer fazer parte dessa aleatoriedade? É só mandar suas perguntas nos links aqui na descrição É nos links, não é no Pix Não é mandando spam de e-mail Não, é só entrar no link aí na comunidade do canal No Instagram, deixar sua pergunta e vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Mateus Gois Se Zoans tem vontade própria Seria possível se comunicar com elas Através da voz de todas as coisas? E se sim, Shanks se comunicou com a Gomu Gomu Para roubar ela do governo? É uma pergunta até interessante, né? Porém, até onde sabemos Voz de todas as coisas Não faz parte do catálogo De poderes e habilidades de Shanks do Ruivo Quais são os poderes e habilidades? Também não sabemos A gente não sabe Qual que é o poder? Só vimos aqui do rei Ele com uma espada e só Mas voz de todas as coisas Até presente morrente Somente com Roger, Luffy e Momonosuke Que parece, né? Ter uma ligação com a família D também Os Kuzu Que aliás, todas as famílias Deuano Já falei disso pra vocês Mas todas as famílias Deuano Possuem lua No seu nome Com exceção dos Kurozumi A família do Orochi Porque Kurozumi significa algo como Carvão escuro Carvão preto O que é interessante Quando você lembra Que dentro da família D Existe alguém ligado às trevas À escuridão E é o Barba Negra Ao qual Barba Branca Diz que não é o D que o Roger está esperando Muito legal isso, né? Falando da Zuan ter vontade própria Será que é possível escutar Elas através da voz De todas as coisas? Talvez seja possível sim Afinal o Roger escutou uma pedra Por que não uma Kumonomi Que é dita ter uma consciência própria O Shanks pode acabar tendo sim A voz de todas as coisas No fim das contas Pode até ser um D Quem sabe filho do próprio Zbeck Como existe essa teoria muito forte Porém Eu acho que o Shanks Pegou essa fruta Ao pedido do Roger As informações que talvez O Ruivo tenha Vem do que o Roger lhe contou Naquela cena que o Shanks Começa a chorar Quando é criança Eu acho que ali o Roger Lhe pediu alguma coisa Talvez até lhe disse Que ele não poderia ser O rei dos piratas Que precisava ser Uma pessoa específica Um D ou mesmo Quem possuísse essa fruta Tá bom Talvez por isso O Shanks foi para o East Blue Quem sabe procurar o filho De Roger Que ele não sabia quem era Mas sabia da existência De alguma forma Estava sob os cuidados De Garp Luffy comeu a fruta Ele sabe que o Zoans Tem consciência própria E ali ele entendeu Que a fruta Escolheu aquele garoto O garoto que dizia As mesmas coisas Que o seu capitão Eu acho que o Oda Vai acabar indo Para essa linha narrativa E não colocando voz De todas as coisas No Shanks Mas no fim de tudo Bom Talvez ele consiga Até fazer aí Um braço De Haki Porque não ter voz De todas as coisas Não é verdade? Hércules Nunes Em Hunter x Hunter Você acredita que o gol Vai voltar a ser Um dos protagonistas Da série Nos próximos arcos Se sim Qual a porcentagem Que possa acontecer Dá uma dó Dá um perto no coração Falar de Hunter x Hunter Não é mais quando você Coloca próximos arcos Não é verdade? Acabou de completar Em mais de 1200 dias Sem um capítulo novo Apesar que o Togashi Em uma das entrevistas Disse que após o arco Das quimeras Que iria fazer em torno De uns 3 ou 4 arcos Para finalizar a série O que daria Mais ou menos Após o continente escuro Um arco Para finalizar tudo Eu adoraria De todo o coração Que tivéssemos um arco Para fechar toda a série Com a volta dos 4 protagonistas Hunter x Hunter É uma série muito curiosa Onde você tem Definitivamente 4 protagonistas Todos eles Com seu momento de brilho O Leório O Kurapika O Gon E o Kirua São equivalentes Diferente de outras séries Como o Luffy O Luffy é o protagonista central E todos os seus tripulantes Ficam ali como coadjuvantes Em Hunter x Hunter Isso não acontece O que é surreal Se pensarmos assim Você desenvolver 4 personagens Para dar o foco Eu adoraria que isso Viesse a acontecer Mas Pode acabar rolando Também de termos Separar No mesmo arco Histórias separadas De Kurapika e Leório Completando suas jornadas E o Gon e o Kirua Também completando as suas Eu acho que o Gon Vai acabar indo Em direção ao Jairo E cidade meteoro Aquela coisa que foi flertada Ali No arco das formigas Quimeras Tá bom Então tudo indica Que depois do continente escuro Era sim para ter mais um arco Provavelmente o arco Que encerraria a série Valdemar Victor Você acha que no final da série A tripulação do Luffy Vai ser conhecida como A tripulação dos Reis Tipo Luffy rei dos piratas Zoro rei do inferno Usopp rei dos atiradores Nami rainha da navegação Brook rei das almas Chopper rei da medicina E o resto ele não conseguiu pensar Ele só colocou Por aí vai Eu acho que não Eu acho que vai ficar conhecida Como a tripulação De Joy Boy De 800 anos atrás Como era o nome Da tripulação do Joy Boy De 800 anos atrás Qual sua opinião? Pensou em alguma aí? Na minha humilde opinião Vai ser a mesma Que o Luffy vai adotar Os chapéus de palha Ainda vai existir Em todo o contexto Mas eles serão conhecidos Como a tripulação Do amanhecer Olha que coisa fantástica Que coisa maravilhosa Na verdade isso não seria legal Eu acho que esse é o nome Da tripulação Do Joy Boy Do passado Quem sabe o Luffy Também adote isso Porque ele é a figura Que vai trazer esse amanhecer Tem aquela coisa Do Luffy passar o chapéu Para a próxima geração Quem sabe devor para o Shanks Quem sabe dar para o filho Do Shanks Kamakino Não, pera Agora o Shanks Não tem mais filho Do Kamakino Porque o Shanks Já tem uma outra filha Skypieana A Uta Que vai aparecer no filme Red Poderia ter deixado Essa mítica Então o Luffy Pode passar o chapéu Para alguém Então aí não seria mais A tripulação do chapéu de pai Tripulação do Rei dos Piratas Tripulação do amanhecer Acho que seria Bem legal Qual sua opinião Qual vai ser o nome da tripulação No final de tudo Deixa aqui nos comentários Lax mandou uma de Jojo Cara que legal O que você achou da nerfada Que o Joseph levou Na parte 3 de Jojo Só porque o protagonista Jotaro Tinha que se destacar Esperei ele adivinhar A frase dos oponentes Mas não aconteceu Realmente Eu não gostei Principalmente dos poderes O stand dele É muito ruim Na parte 3 Eu adoro a parte 2 Eu gosto É uma das minhas favoritas Gosto muito da parte 2 Da parte 3 E a parte 5 São as minhas favoritas Dentro de Jojo Mas eu realmente Não gostei muito Do que aconteceu Com ele Na parte 3 Especialmente os poderes Dele Poderia ser uma coisa Mais overpower Visto que é um personagem Tão icônico Ali da parte 2 E realmente acabou Sendo nerfado Somente pro Jotaro Vir a brilhar mais Nesse seu próprio ar Nika mandou o seguinte Seria o despertar Da Yami Yami A capacidade de absorver O poder E outras frutas Isto poderia explicar O motivo de Tite Ter pego o poder Da Gura Gura Pra si Eu não acho Que é o despertar Eu creio Que é uma habilidade Inerente mesmo O próprio Barba Negra Fala que o seu poder É escuridão Como um buraco negro Que suga tudo Inclusive a luz E obviamente Os poderes também O fato dele conseguir Anular as frutas É simplesmente Incrível Agora Se você parar Pra pensar um pouquinho Por mais que ele absorva A essência da Akuma no Mi Com esse buraco negro Como ele consegue Utilizar o poder Como ele consegue De alguma forma Ativar esse poder De dentro da sua escuridão Parece realmente Ligado mais Ao seu corpo Porque sabemos que As Akuma no Mi Afetam o corpo Do seu usuário E se ele suga isso Pra dentro Da escuridão Do buraco negro Não teria Uma explicação plausível De como ele ativa O poder Da Gura Gura Então assim Não acho que tem a ver Com seu despertar Tá bom Especificamente Ele anular Os poderes Ou sugar Isso é um poder Inerente Comum Da sua fruta Mas o que eu posso Garantir é O fato dele Conseguir usar Dois poderes Roubar a Gura A Gura Está diretamente ligado Ao corpo estranho E sim Também A Yamiami A Yamiami É muito importante Não atoa Ele está buscando Ela durante Muito tempo Todo o seu planejamento De mais de 40 anos Era pra esse momento Derradeiro De conseguir essa fruta Então talvez Seja a combinação Desses dois fatores Que permitam Ele usar o poder Da fruta Do terremoto Beleza? Silencio perguntou o seguinte Dado o hype recente No Shanks Vilão Ter uma filha Qual a sua aposta Para o reencontro Dele com o Luffy Porradaria Ou um abraço De gratidão De onde você tirou o vilão? As caras já estão Olha só Você não pode Dá gatilho nas pessoas Shanks vilão Mas realmente Shanks está em evidência Porque 2021 É o ano Que o Ruivo Vai se mover Mas Estamos em 2022 E nada ainda Do Shanks aparecer O que acontece aqui? Como vai ser o encontro Dele com o Luffy? Eles vão se encontrar? Vão se abraçar? Eu acho que vai ser um encontro Muito emocionante Eu não acho que o Luffy Realmente Vai De encontro Ao Shanks Querendo realmente Entrar em confronto Com ele Geralmente Se você pegar em retrospecto Todos os arcos E todos os Vilões De One Piece Quando o Luffy Entra em confronto Inicialmente o Luffy Não chega na porrada Claro Tem uma ou outra Exceção Mas primeiro ele vê Essas pessoas fazendo Uma maldade Tem toda a construção Narrativa Do que envolve Cada uma das ilhas Ao qual o Luffy Toma pra si Que ele deve derrotar Aquela persona Aquela figura E o Luffy Ele tem muito mais Carinho e vontade De reencontrar o Shanks Do que raiva Ou ódio Claro que pode Ter esse plot twist Do Shanks Se mostrar como uma pessoa Que o Luffy Não espera Que ele não conhece Não é a figura Que ele tanto admirava Shanks ser um vilão Ser um antagonista Pode acontecer Mas eu creio que Realmente vai haver Essa parte deles Conversando Brincando E depois lutando Juntos Contra o Barba Negra O Shanks Tem que lutar Contra o Barba Negra E se Acontecer Antes do encontro Com Luffy Os indícios As possibilidades Do Shanks Ser derrotado São altíssimas Porque Barba Negra Pra vilão final Tem mais Probabilidade de acontecer Do que termos Um Shanks Como um inimigo Pro Luffy Eu acho que Toda essa construção Que o Oda faz Pra deixar o Shanks Sempre suspeito É realmente Pra nos enganar Pra pensarmos Dessa forma Poxa Mas o Shanks Apostou um braço Deixou seu chapéu Com Luffy Mas o que ele está fazendo Com você Ele é um vilão Qual a parada Por trás do Shanks Então o Oda Ele construiu muito bem Um personagem Que pouco Aparece Eu acho que vai acontecer E mais ainda Vou dizer um pouquinho mais Quem sabe o Shanks Seja aquele que treine O Luffy Ou pelo menos Dê uma experiência Mais pra ele Nos usos De haki Porque Tá bem implícito Que a luta final Contra o Barba Negra Vai ser um duelo Mais de força De vontade Do que Poderes De frutas Então o Shanks Pode dar esse power up Pro Luffy E quem sabe Até pro Zoro Porque no Viver Card Do Mihawk Tá bem implícito Que ele procura Um oponente Que possa superar Shanks Ou Ruivo Olha isso Então quer dizer Que o Zoro No final da série Vai ser Mais forte Que o Shanks Bom Como espadachim Sim Se ele vai se tornar O maior espadachim Do mundo Está bem implícito Matheus Bastos Quantos capítulos Você acha que Kingdow Vai ter Vão ler Kingdow Uma das melhores Séries Que vocês vão Encontrar Por aí Anunciaram Kingdow Na Argentina E nada No Brasil Ainda Infelizmente Kingdow É uma série Muito grande Todos sabem Mas eu tenho certeza Que quem começar Vai ler tudo aí Uma semana Vai devorar É perfeita Essa série Eu lembro de ler Uma entrevista Do autor Quando chegou No volume 50 da série Que ele queria Chegar pelo menos Nos 100 volumes Então Tudo indica Que teremos Mil capítulos Pelo menos aí Para Kingdow Pode acabar passando Mas Quando ele falou Isso aí Eu falei Ixi Maria Falou que vai ter 100 volumes Agora que não lança No Brasil mesmo É muito difícil Uma série Emplacar aqui Com esse tanto De volumes Fizeram com Jojo Que eles separaram Ali pelos arcos Achei perfeito Isso De separar E lançar De forma separada Tem One Piece Tem Bleach Tem Naruto Mas são os shonen Mainstream E Kingdom Querendo ou não Apesar de ser Uma das séries Mais vendidas No Japão Se eu não me engano Somente em 4 países Do ocidente Chegou França Itália Argentina E mais um Que eu não me recordo Mas torcemos Que venha para o Brasil E eu acho que vai chegar Fácil nos mil capítulos Beleza? A quinta marcha Será a última Forma de Luffy Ou haverá Outras engrenagens Eu acho que a quinta marcha É a última forma Do Luffy Não vai ter a sexta E nem a marcha ré Igual tem muitos teorias Pior que existe Essa teoria aí Teoria da marcha ré Não me pergunta qual é Mas existe Eu acho que a quinta marcha É a última forma do Luffy Porém Vai acabar desenvolvendo Novas habilidades Dentro dela mesmo Luffy com suas vestimentas Brancas Cabelo branco Por que o Oda escolheu? Já pensou por que o Oda Especificamente escolheu Dar para o Luffy Essa tonalidade branca Nas roupas E no cabelo Quando ele se transforma Ali em Mika Na quinta Já perguntou? Não? Porque é o seguinte O Oda Vai colocar O Barba Negra Com seus poderes Da escuridão Total Quem sabe no Eclipse Como eu já teorizei Isso vai englobar Praticamente todo mundo Ou um grande território Luffy completamente branco Vai se destacar Dentro da escuridão Então o Oda Ele é muito inteligente Porque se ele não Colocasse esses tons Ele teria problema Na luta Contra o Barba Negra Para destacar o Luffy Em meio Essas trevas Que vão ser invocadas Olha que coisa legal isso Obviamente que também Faz essa conexão Com a borracha Natural Mas eu acho Que o Luffy Pode acabar evoluindo Vimos na transformação Quando começou a bater O coração dele O cabelo dele Derretendo Talvez o Luffy Possa Sei lá Ter o cabelo de fogo Conforme vimos Em diversas fanarts Eu achei bem mais legal O cabelinho de fogo Do Luffy Então na minha visão Tem que apresentar Novos poderes Não ficar somente Nessa parte mais Cartunesca do Luffy De fazer coisas engraçadas Ele tem que ter Algumas formas Mais emblemáticas Alguma coisa mais Que remeta A Nika Sendo o Deus Do Sol E isso pode estar Diretamente conectado As chamas Já muito flertadas Com o seu Red Hawk O Red Hawk Que pode vir aí Com uma nova ave divina Quem sabe Garuda Já fiz até um vídeo Sobre isso Mas ele tem que mostrar Novas transformações Dentro do Gear 5 Se a quarta marcha Tinha três formas Então a quinta marcha Também pode acabar Nos mostrando Novas variáveis Eu não vejo nada Que impeça do Luffy Trazer alguma coisa Mais épica Do que já não virmos Vamos lá A Ayrton Stevens Perguntou se eu cheguei A comentar sobre a falta Do Zoro Na capa do capítulo Do 1047 A capa colorida Não O Zoro está ali Olha lá no fundão O Zoro Levantando uma salsicha Para o alto Você sabe o que é Essa pose aí Do Zoro ou não Lembrou alguma coisa Se você fala Que é fã do Zoro Você tem que saber disso Qual é O que significa Essa pose do Zoro aí Não lembrou Vou falar pra vocês Essa pose do Zoro É a mesma Que ele fez Lá em Little Garden Enquanto ele se preparava Para a morte Meus amigos Pode significar Alguma coisa Bom Pode ser um prenúncio Da sua morte mesmo Apesar que Sabemos que Little Garden Ele superou tudo isso Mas é uma Remete sim A esta cena Bem icônica Do Zoro ali Quando ele lutava Contra diversos Bandidos Felipe Gonçalves O que você mais gosta Em Berserk Eu creio que O choque Que a série traz Para quem Conseguir ver Berserk Sem tomar qualquer spoiler E vem diretamente Do Shonen Só tem esse primeiro contato Com essas séries Voltada para o público Mais jovem Como foi meu caso Ali nos anos 90 Então eu vinha De Yu Yu Hakusho De Cavaleiros Aquele poder Da amizade Sempre presente Comecei a assistir Berserk E a Era de Ouro Ela é fantástica Porque ela flerta Com uma coisa ali Que parece muito mais Voltada para essa parte Política Sobre as invasões Sobre exércitos Berserk E você tem Na minha humilde opinião O maior plot twist Que já existiu Em qualquer série De anime Que é quando acontece O eclipse E você fala O que está acontecendo Então é muito chocante Berserk Choca Qualquer fã Desavisado E eu recomendo Você que você leia Se você for maior De 18 anos Obviamente Porque tem umas cenas Bem pesadas Tá bom Então mexe com muitas coisas Muitos tabus Então vocês imaginem Tocar nesses assuntos Nos anos 90 Ao qual o mundo De uma forma geral Era muito mais Conservador O Japão não Já tinha mais Essa liberdade Dos autores De escrever Qualquer coisa maluca E quando veio Para o ocidente Isso acabou realmente Chocando as pessoas Como foi o meu caso Então Berserk Sem dúvidas Tá gravado na minha pele Aqui né Lufo Farias Lufo sendo portador Da Rito Rito E mitológica Modelo Nika Não faz mais Um homem borracha De forma literal Como Lufo conseguiu Suportar os ataques Do Enel Você está enganado Meu amigo Porque Nika É literalmente Um humano de borracha Não mudou nada Nas propriedades Lufo pode suportar Raios tranquilamente Não a toa Pegou um na mão Ha ha Ainda emborrachou Um raio Como? Não sei Mas ele conseguiu Segurar um raio E utilizou com arma O Lufo Para todos os efeitos Ainda é humano De borracha Porque a divindade Nika Também é Uma divindade Feita completamente De borracha Apenas Alterou o nome Não mudou Em nada Do que você viu Acontecendo na série Pelo contrário Nos deu explicações De porque o Lufo Não conseguia Criar borracha Antes Porque sempre foi Uma característica Muito marcante Da Zoan Ter essa alteração Corporal Sem necessariamente Permitir que você Crie isso Em outros pontos Tá bom? Então o Lufo Pode resistir Tranquilamente A raios E até Utilizá-los como arma E é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Se você gostou Deixe um like Manda suas perguntas Tá bom? Manda suas perguntas Que vai aparecer aqui No vídeo E até a próxima Enroelou para assistir Fui Tchau 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 Tchau